Vamos descer lá embaixo agora na torre lá. Estamos aqui em Paris, hein? Vamos descer na torre da Torre Eiffel, lá. Bem bagunçadão o trânsito assim, sabe? Não tem muita organização não, o pessoal para onde quer. É, por um lado é bom, por um lado é ruim, né? Mas para onde quer, é meio bagunçado, viu? Assim, muita gente, muita gente lá embaixo na torre. É legal, mas é emocionante. É uma obra diferente de tudo. Cara, sabe o que é a sensação de você ver o troço que você nunca imaginou ver na televisão? Olha o ônibus aí, vira aqui. É muito bonito. É bastante, assim, desorganizado a questão de trânsito, muito trânsito. Muita gente, muito camelô ali, se abordando para vender torrezinha, réplica da... Mas é normal, né? Não tem o que esperar além disso. E... Vamos afinar a mão. De jeito. Desde quando eu falo as palavras meio assim, né? É coisa que vem na cabeça. Mas é magnífico. O lugar é... Cara, o cara que teve essa ideia de fazer esse... Estamos quase debaixo dela aí daqui a pouco, hein? Bem pertinho aqui, ó. A parte... Lá de cima que dá de ver melhor. Vou tentar rodear aqui. Olha só um tico-tico ali, ó. Um tuk-tuk. Olha lá, ó. É diário de bordo, hein? Passar aqui com o caminhãozão. Muito legal. Estamos passando bem... Bem na frente. Essa é a famosa Paris. Bonito, bem... Só que muito assim... Meio desorganizadão, viu? Vamos tentar ver se... Achamos... Um lugar aqui para parar. E fazer umas selfies, dar umas risadas aí. Legal, legal. Muito sai e entra de gente, pessoas circulando. Tem ônibus de turismo aqui, hein? Vamos ver se acham que não dá para parar o carro aqui, né? Se tem uma pra cima. Me parece que tem, viu? Porque eu acho que pouca gente vem... Vem com carro aqui. Deixa eu ver como é que funciona esse estacionamento aqui, hein? Esse ali, não sei o que que é sinaliza. Não dá para entender isso aqui. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí galerinha, boa noite, boa noite. Já é dia 6 do 5, dia 6 de maio 2016. Estamos bem na frente do Arco do Triunfo aqui, hein? Passando na frente das lojas aí, da Luiz Vitton. Aqui tem muita loja de grife, Mont Blanc. É... Tudo que você achar aqui de lojas de chique, tá por aqui nessa avenida aqui. E espalhado por tudo, né? Mas essa aqui é a avenida do Arco do Triunfo aí, ó. A rua do Arco do Triunfo. Passar bem no meio do bichão ali. Chique bacanizado, né? Olha só. Vamos passar um Rampuan ali, pegar pra direita. Passar contornar ele. Esse é um... Tem que falar Rampuan. É uma rotatória bem grande, gigantesca. Que passa por trás dele aqui. Ó, e o Arco do Triunfo. Muito bacana. Fazendo a rotatória aqui. Se tiver algum lugar pra parar aqui, a gente vai parar. Mas amanhã cedo passa aqui de volta. Estão bem na frente do Arco do Triunfo aqui. Estão contornando ele aqui, ó. O Arco do Triunfo. Passar mais uma vez aí. Olha que bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.